Se Jesus cumpriu toda a lei, então nós não precisamos mais seguir os 10 mandamentos? Deixe aí no comentário a sua opinião. Se de fato Jesus cumpriu toda a lei dada por Deus através de Moisés, então nós cristãos não precisamos segui-la? Por exemplo, os mandamentos não roubarás, não furtarás, não cobiçarás e outros mais? Fique comigo até o finalzinho desse vídeo e nós vamos descobrir juntos através da Palavra de Deus. Se nós fizermos uma breve leitura de Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, e analisarmos o Novo Testamento, nós vamos ver que esses mandamentos de Êxodo 20 estão também no Novo Testamento ou no Novo Concerto. E o próprio Jesus falava a respeito de alguns deles. Alguns mandamentos chegam a ser mais rigorosos no Novo Concerto do que na Antiga Aliança. E nós vamos falar deles um por um aqui nesse vídeo. O primeiro mandamento da lei é Não terás outro Deus diante de mim. Esse mandamento é contra a idolatria ou contra a adoração a outros deuses. Israel, por muitas vezes, adorou outros deuses. Por exemplo, quando Moisés foi e subiu ao monte para receber de Deus as tábuas da lei. A Bíblia diz que eles pediram no Pararão que eles fizessem um bezerro de ouro para que eles pudessem adorá-lo. Então, Deus proibiu veementemente na lei a adoração a outros deuses. Mas será que na Nova Aliança, no Novo Concerto, tem alguma coisa escrita a esse respeito? É claro que sim. O apóstolo Paulo, falando, retratando isso do povo do Egito, ele mesmo falou que eles comeram no Maná, que eles estiveram debaixo da nuvem, porém, eles se fizeram idólatras. E Paulo diz assim, Não vos passais, pois, idólatras como alguns deles, se referindo a Israel lá no meio do deserto. Ele mesmo continua dizendo, Fugir da idolatria. O apóstolo João também dá um conselho dizendo, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Não farás para ti imagem de escultura. Esse segundo mandamento aqui se refere também a Israel, quando fez o bezerro de ouro e disse, Esse aqui é teu Deus, Israel. Ou seja, colocaram a imagem para que eles pudessem adorar. Mas será que esse mandamento também está no Novo Concerto? É claro que sim. Nós vemos, por exemplo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele exemplifica ali que chegaria um tempo, e o tempo estava chegando, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele mesmo disse, Deus é espírito. Importa, os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Então, essa adoração, como diz Jesus, precisa ser em espírito e em verdade. Não segue um monte de regras ou um monte de ritual, pois Deus procura os tais que adoram, em espírito e em verdade. O terceiro mandamento é esse. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento proíbe profanar o nome de Deus, ou chamar o nome de Deus em vão. E o próprio Jesus faz referência disso, dizendo para os discípulos que eles não podiam jurar, nem pelos céus e nem pela terra. Você já ouviu aquelas pessoas dizendo assim, eu juro por Deus. Pois é, a Bíblia não manda nós jurarmos, nem pelo céu, nem pela terra, e muito menos por Deus. Ao invés disso, Jesus disse assim, seja o seu falar sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. O quarto mandamento é este. Lembra do dia do sábado para santificar. Todos os mandamentos estão repetidos no Novo Testamento, exceto o dia de sábado, ou guardar o dia de sábado. Você não vai ver nem Jesus, e nem os apóstolos pedindo, ordenando que os discípulos continuassem seguindo a guarda dos sábados. Falando nisso, nós temos aqui um vídeo no canal que nós estamos explicando certinho o porquê que o cristão não deve guardar o sábado, e como era guardado o sábado naquele tempo. Então, eu vou deixá-lo na tela final. Você assiste esse vídeo, depois clica em cima, e você vai ser abençoado também com esse novo vídeo. O quinto mandamento é Honra teu pai e a tua mãe. A nova aliança ou o novo concerto amplia esse mandamento. Na lei está Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. O apóstolo Paulo amplia um pouquinho esse mandamento, dizendo assim, Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem todos os dias sobre a face da terra. Paulo não só ali instrui honrar pai e mãe, mas também ele instrui os pais como se portarem diante dos filhos, sobre os servos, e ele amplia esse mandamento que é honrar pai e mãe. O sexto mandamento é esse, Não matarás. Esse mandamento aqui no novo concerto, na nova aliança, é bem mais ampla. O próprio Jesus, falando a respeito desse mandamento, Não matarás, Ele diz assim, Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão, será réu do juízo. Jesus está dizendo aqui que o sentimento ou palavras de ódio, assemelha-se ao ato de matar o seu irmão. E Deus está condenando, dizendo que se você se irar com o seu irmão, a esse ponto você já está pecando. O sétimo mandamento é, Não adulterarás. Jesus também fala a respeito desse mandamento. Ele diz que não é somente o adultério, mas se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério com ela. Então não é somente a prática. Se houver o desejo, já está acontecendo o pecado de adultério. O oitavo mandamento é, Não furtarás. Paulo também fala a respeito desse tema, a igreja de Éfeso. Ele mesmo diz assim, Aquele que roubava, não rouba mais. Antes, trabalhe para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O nono mandamento é esse, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o mandamento que adverte contra o perjúrio. E nós vemos Paulo falando a respeito dele no novo conserto, ou na nova aliança. Olha o que Paulo diz, Por isso, deixando a mentira, falai a verdade cada um ao seu companheiro, porque somos membros uns dos outros. Não mentais uns aos outros, pois já nos despojamos do velho homem, ou da velha natureza. E o décimo mandamento é esse, Não cobiçarás. O apóstolo Tiago faz menção também sobre a cobiça. Olha o que ele diz, A cobiça, que no novo conserto também assemelha-se à avareza. A avareza é quando alguém tem amor, ou se é apegado às coisas terrenas. E é aí que ele comete o pecado de cobiça. Porque quanto mais ele quer ter, possuir, alcançar, ele vai cobiçar o que é do outro, o que é do próximo. E o próprio Jesus aconselha dizendo, Acautelaivos e guardaivos da avareza. Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Então nós vemos que todos os mandamentos da lei, ou o decálogo, foi repetidos na nova aliança, ou no novo conserto, exceto o guardar o sábado. E por que nós não podemos guardar o sábado? Por que o sábado não foi também instituído como os nove mandamentos no tempo da lei? Porque agora nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Ou seja, ele não vem nos visitar um dia na semana. Eu não posso dizer que eu vou tirar um dia para Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim. Então se ele habita em mim, todos os dias é dia de santificar. Todos os dias é dia de adorar. Todos os dias é dia de comemorar a presença de Deus em nós, através do seu Espírito Santo. Se esse vídeo lhe abençoou, curte, compartilha. Não esquece de deixar o seu comentário aí que Deus em Cristo Jesus nos siga abençoando.